Então, não queremos nenhum privilégio que não seja concedido ao trabalhador. A gente só vai dar esse exemplo através do projeto de lei, dar esse exemplo dizendo o seguinte, eu estou aqui dizendo à sociedade que nós queremos um direito igual ao trabalhador, que são os 30 dias, e que pode-se ver como é que esses 30 dias vão ser colocados de dezembro a janeiro, ou só janeiro, isso aí vai ficar a critério até da mesa junto com os vereadores.